Neymar, Vini Jr., Rodrigo, Gabriel Jesus, nenhum desses craques começou na Europa, né? Saíram do Brasileirão. E todo ano surge uma nova promessa no Campeonato Brasileiro. Agora eu vou te contar quais são as promessas que vão explodir no Brasileirão de 2023. Vamos começar pela maior joia pós-Neymar. O menino Hendrik, de apenas 16 anos, que já foi vendido para o Real Madrid por 400 milhões de reais. Ano passado surgiu de fato só no fim do Campeonato Brasileiro. Foram apenas sete jogos, mas ele marcou três gols. E foi muito importante na conquista do título brasileiro do Palmeiras. Esse é o ano de afirmação. O único ano que ele vai jogar o Campeonato Brasileiro por completo. Já que no meio do ano que vem vai para o Real Madrid. Esse ano já começou muito bem. Na estreia do Palmeiras já fez o primeiro gol do atual campeão brasileiro. O moleque vai voar nessa temporada. Outro nome para ficar de olho é o do Alexander. Jogador de 19 anos do Fluminense. Geralmente a gente gosta de falar de atacante, de ponta, de meia. Os caras que atacam, né? Mas o Alexander é diferente. É um volante que começou o ano como lateral. Titular absoluto do time do Fernando Diniz a partir do momento que entrou na equipe. Aí quando chegou o Marcelo, ele voltou para sua posição de origem no meio. Esse ano também foi convocado para disputar o Sul-Americano Sub-20. Que o Brasil foi campeão. E foi titular nas oito partidas que o Brasil disputou. Canhotinho, jogador com muita personalidade. Que marca bem, mas que chega muito bem para definir as jogadas. Foi muito importante. Peça-chave na final do Carioca. Inclusive fez o gol em cima do Flamengo. Pedrinho do Corinthians. Ou melhor, Pedro. Como a diretoria pediu para ele ser chamado? Ó, abre o olho para o moleque de 16 anos. Considerado a maior joia dos últimos anos nas categorias de base do Timão. Outro que fez parte da conquista do Sul-Americano Sub-20. E que vem ganhando um pouquinho mais de espaço com o Fernando Lázaro no profissional. Não à toa, o Timão renovou o vínculo com o Pedrinho. E jogou a multa dele lá para cima. Se quiser tirar o Pedrinho do Corinthians, vai ter que pagar uma bolada. Ah, tá. Você não quer acreditar em mim? Beleza. Então vamos escutar o Cássio? Acho que ele sabe um pouquinho mais que eu. Cara, não sei se eu vou falar, mas pode ser que eu jogue uma pressão. Para mim o Pedrinho tem tudo para ser, para a minha opinião, o melhor jogador da base desde que eu estou aqui que subiu profissional. Menino excepcional. Nível de treinamento, nível de comprometimento. Treina muito. É um menino muito dedicado. Eu acho que esse menino tem muita... Esse e os outros trabalham mais especificamente do Pedrinho. Para mim foi o melhor jogador da base que eu vi subir assim, mais preparado. É um menino que treina, se dedica. Espero que continue assim. E o Matheus França do Flamengo, hein? Acho que você deve estar escutando falar dele nos últimos dias. E o Flamengo está ganhando a posição de titular na equipe do Flamengo cheio de medalhões. E não é à toa, né? O moleque de 20 anos vem tendo ótimas atuações. Inclusive, na estreia da Libertadores do Flamengo contra o Alcas, naquela partida terrível, ele foi a única notícia boa. E anotou esse golaço. É, e o Flamengo já está esperto. Renovou no início desse ano e subiu a multa dele para um bilhão. Bruninho do Bragantino talvez seja o nome menos badalado entre todos esses que eu citei. Já começou o Brasileiro voando, né? Olha o golaço que ele meteu na estreia do Brasileirão. Meu Deus, que nervoso, hein? Ah, fazem muito uma comparação com o Claudinho. Características, ele é um meia, um camisa 10, criador, mas também finalizador. Então brincam que ele é filho do Claudinho. Bruninho, joia revelada pelo próprio Bragantino e que está fazendo sucesso na Rússia. Mais um que não sei o que estou falando. O jornal inglês The Guardian apontou o Bruninho como uma das 60 joias nascidas em 2003. Vamos lembrar que o Arthur saiu do Bragantino, né? Foi para o Palmeiras. Então nessa temporada o Bruninho deve ser o principal jogador da equipe. Deve assumir o protagonismo. O moleque vai estourar nesse Brasileirão. Pode anotar. E aí, o que você achou desses cinco nomes? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Deixa para mim quem vai ser a maior revelação desse Brasileirão.